Uma cabeleireira saiu de casa no dia 11 de janeiro para uma viagem a trabalho e simplesmente sumiu. O retorno de Michele para casa já estava programado para o dia 16 de fevereiro. Um dia antes ela chegou a mandar mensagem de voz para a mãe dela, confirmando que estava voltando no dia seguinte, às duas e meia da tarde. Mas depois disso a família não teve mais notícias de Michele. Segundo a família, essa não seria a primeira vez que ela viajava a trabalho, né? Mas nunca ficou sem avisar. Aí o pessoal começou a desconfiar. Por quê? Na volta de uma dessas viagens que ela fazia até com frequência, ela veio com um jovem, apresentou em casa. Ó, estamos namorando, né? Só que a família agora, a gente não sabe se esse jovem é o culpado, mas a família está com medo que tem alguma coisa a ver com isso aí, porque é muito recente esse relacionamento novo dela. Balança. Dia 16 de fevereiro, 4 horas da tarde. Essa foi a última vez que Michele visualizou o aplicativo de mensagens. Sumiu, ninguém tem notícia, sumiu do celular, ninguém consegue redes sociais, amigo nenhum viu ela, não consegue conversar. No dia anterior, Michele tinha enviado a mensagem para a mãe, avisando que viria embora. A gente fica preocupado porque ela não é de ficar parada muito tempo sem mexer com o telefone. Então a gente liga, ela não atende, a gente manda áudio, ela não vê, então a gente está preocupado com ela. Michele saiu de casa no dia 11 de janeiro e viajou para Montebelo, no sul do estado, para trabalhar. Ela já tinha feito essa viagem outras vezes e costumava ficar até três semanas fora, mas sempre ligava para a família e postava fotos nas redes sociais. Michele trabalha como manicure e cabeleireira. Ela está juntando dinheiro para construir uma casa e, por isso, tem viajado a trabalho. Eu ia vender o carro para poder comprar outro e acabar de arrumar a casa dela, para ficar mais tranquila, porque a casa dela não está arrumada ainda direito. Da última vez que esteve em Belo Horizonte, ela trouxe um rapaz desconhecido da família, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Ele seria morador de Montebelo. O irmão teme que algo de ruim tenha acontecido a Michele. Nosso coração fica muito apertado, muito apertado mesmo, que é minha irmã, e eu não estou comendo, não estou dormindo. Querendo ou não, a gente pensa no pior. A gente só vê essas coisas. Namorado que não aceita fim de relacionamento, namorado muito ciumento. E eu não gosto nem de ficar pensando muito nisso.